Segundo o portal Metrópolis do colunista Léo Dias, um boletim de ocorrência foi registrado pela equipe de Natália Deudato na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Belo Horizonte. O advogado da Mineira aponta para crimes de injúria e difamação com cunho de racismo. A equipe fez o registro na terça-feira, dia 12. Na última segunda-feira, foi publicada várias matérias sobre os ataques de cunho racial que Natália vinha sofrendo nas redes sociais. As ofensas foram direcionadas por conta de sua doença, o vitíligo, e a cor de sua pele. Antes do paredão que culminou em sua eliminação, a equipe da Sister enviou uma nota oficial sobre o assunto.